Avela e a poça, só a vela, pois é Pois é, assim é o nosso amor E que com a presença vai trazer Um presente ao céu Sombra a surda, o meu salão da lã E vai julgar, com a presença senhora E que nos achou E que com a tia, com o nosso amor O de rir do céu Para o externo E que com a presença vai trazer Avela e a poça, só a vela, pois é Avela e a poça, só a vela, pois é